Vinde-o a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva ou oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu o nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, seja minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Ó Senhor, seja minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, inclinei o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleça. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, seja minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Ó Senhor, seja minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor põe a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor. Não pegueis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos espanhais ao diabo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvais-te vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometesteis ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornas leve, olfado e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.